Aquário, revelação do Cigano para o signo de Aquário, 21 de janeiro a 19 de fevereiro. Tudo bem com vocês? Eu sou o Cigano Igor e o Cigano vai revelar agora para vocês. O que o Cigano vai revelar agora para o signo de Aquário? Traz para cá sua energia, compartilhe esse vídeo com seus amigos, com as suas amigas. Amor para Aquário, tá gente? No mês de Agosto. Finanças de Aquário para o mês de Agosto. Finanças. E a revelação surpresa? Bom, vamos lá. Na área do amor para você, no signo de Aquário, o mês de Agosto reserva o quê? Quatro de Ouros. Bom, aqui é muito claro. Uma pessoa tem muito apego por você, não te esquece de jeito nenhum. Prende seus pensamentos, por isso que você pensa demais nessa pessoa também, tá? E essa pessoa no mês de Agosto vem atrás de você. Fato é, mês de Agosto essa pessoa vai te dar algum tipo de sinal. Tem muita atração por você, tem vontade de te ver, tem vontade de resolver a situação de vocês. O três de Ouros fala o seguinte, tá? Para algumas pessoas se trata de um triângulo amoroso, uma pessoa que você se envolvia. Um triângulo com a teta, você se envolvia com essa pessoa, essa pessoa é casada ou é casada, mas não te esquece. Para outras pessoas que não é um triângulo, essa pessoa é uma ex-pessoa que você teve relacionamento, sério, e essa pessoa não te esquece e quer resolver isso. Essa pessoa quer se comunicar com você, quer uma reconciliação, quer resgatar a família, quer resgatar a sua energia ou plano familiar que vocês tinham. Para outras pessoas, você estava conhecendo alguém, essa pessoa não te esquece, quer se envolver com você porque agora acha que está preparado ou preparada. O mês de Agosto vem essa aproximação. Não tem novo amor aqui com uma pessoa que você não conhece. Só com pessoas que você já conhece ou que você estava conhecendo, ok? Mês de Agosto na área do trabalho, na área da finança, para você do signo de Aquário. É o mês de início, é o mês de entrevistas, é o mês de conversa. Você é Aquariana, Aquariana, você vai ser chamado por uma entrevista de emprego, tá? Ou você vai estar conversando com alguém sobre algum tipo de sociedade. Fato é que você, após essa conversa franca, eu vejo você tendo aí bons fluidos. Eu vejo uma realidade acontecendo, algo que você quer muito. Você vai estar numa conversa e vai sair dessa conversa com essa situação realizada. Vai ser uma situação que vai mudar totalmente a sua vida no momento, tá? Eu vejo aí possibilidade de equilíbrio através dessa parceria que você vai fazer. Ou é uma parceria de trabalho, ou você vai fechar algum negócio, tá? Alguma sociedade, ou você vai ser chamado para uma empresa e vai fazer entrevista e vai passar. Fato é que vai trazer melhoras para você. Eu vejo depois disso você realizando um desejo, você criando oportunidade, tendo bastante alegria e concretizando um sonho. Então, no mês de agosto, para você que estava atrás de trabalho, atrás de parcerias, algum tipo de parceria que vai te trazer beneficiado. Você vai ter alegrias financeiras através de uma parceria. Quando você vai numa empresa e assina um trabalho, você está assinando uma parceria, né? Então, isso aqui acontecendo para você no mês de agosto, para você no signo de aquário. Vem melhoras aí no mês de agosto na área do dinheiro. Qual é a revelação surpresa do cigano para você aqui agora? O cigano Igor revela. Vai compartilhando esse vídeo, vai deixando seu like aí. A revelação surpresa do cigano para você é essa aqui, ó. Dama de espada, nove de ouros e o sete de paus. O que é que isso quer dizer, cigano? Bom, isso quer dizer o seguinte, você está se movimentando, você conseguindo o seu objetivo, tá? Através da comunicação. Como eu falei, é uma entrevista que você fez que vai te trazer benefícios, tá? Momentos favoráveis, você está no caminho certo e vai alcançar seu objetivo e vai colher frutos pela decisão que você tomou assinando algum tipo de papel. Seus planos dando certo, você conseguindo, tá? Você conseguindo aquele acordo que você queria. Você conseguindo dar início a um planejamento. Aqui, ou você vai fechar algum acordo que vai te trazer benefícios financeiros ou acordo amoroso. Fato é que depois de uma conversa, na revelação do cigano, saiu também isso aqui, ó. Através de uma conversa, você fechando um acordo que vai te trazer felicidade. Pode ser no amor, pode ser na finança, cada caso é um caso. Aqui é uma revelação surpresa, tá? Aqui é fato que você vai fechar um acordo que vai te trazer parcerias boas. Vai te trazer bons fluidos. Amor, dinheiro ou negócio. Aqui, tá? Ok? E é isso que o cigano te revela hoje, o que o cigano de aquários. Deixe o seu like, ative o sininho e se inscreva no canal. Se gostou desse tipo de vídeo, objetivo e rápido, deixe nos comentários e compartilha.